Música Azar, esse parece ser o adjetivo que melhor define a trajetória de André Anderson no São Paulo. No último sábado, a assessoria do clube informou que o jogador voltou a sentir uma pubalgia e, por isso, foi desfalque para Rogério Senna na vitória por 1x0 sobre o Guarani em jogo treino disputado no Citeira Barra Funda. Pior para ele, pior para a diretoria, já que os planos da diretoria envolveriam o seu repasse à outra equipe nesse primeiro semestre. O jogador chegou ao Morumbi em abril do ano passado, emprestado pela Lazio. Indicado de Senna, surgia uma trajetória pouco chamativa no clube, até que, em 7 de junho, seu nome apareceu na lista de desfalques para a goleada por 4x1 sobre a Católica no jogo de volta pelas quartas de final da Sul-Americana no Morumbi. A princípio, a ausência foi justificada como sendo dores musculares, só que o tempo foi passando e nada do jogador sequer apareceu nos treinos no Citeira Barra Funda. Até que, um mês depois, restou ao próprio Rogério Senna, em coletiva da imprensa, trazer à tona o que, de fato, tinha acontecido com André Anderson. O jogador só foi aparecer no time do São Paulo 24 jogos depois, na vitória por 2x1 sobre o América Mineiro fora de casa, no dia 6 de outubro, pelo Brasileirão. Alain Franco foi apresentado como reforço do São Paulo. O jogador, no entanto, era um desejo antigo do São Paulo, que quase o contratou em 2021, através da indicação do então técnico Crespo. Na ocasião, no entanto, o São Paulo, tendo que lidar com uma situação financeira pior que o atual quadro, não conseguiu levar a melhor sobre a concorrência. E Alain Franco acabou se transferindo para o Atlanta United dos Estados Unidos. Nesse momento que chegou a primeira oportunidade, em 2021, falei com o Rigoni e o Benítez. Falei com o professor Crespo também. Estava ansioso para que desse certo. Estava feliz de poder vir, mas não deu certo. Disse Franco. Após uma grande reformulação no elenco, abrindo espaço na Folha para a chegada de novos atletas, o São Paulo, enfim, conseguiu viabilizar a contratação do jogador argentino nessa janela de transferências em definitivo, contratando ele até o fim de 2025. Tive várias oportunidades de chegar ao clube em outras temporadas, mas não deu certo. Dessa vez, foi mais forte e estou mais feliz, porque queria vir ao clube anteriormente. Estou muito feliz e falei com o Sene. Disse que eu ia me adaptar aos poucos, porque aqui é uma liga mais competitiva. E ir trabalhando dia a dia para ir melhorando. Disse, nos primeiros treinos, Alan Franco tem recebido várias instruções de Rogério Sene para que ele se adapte o mais rápido possível ao nível do futebol brasileiro e ao sistema de jogo do São Paulo. Foi um grande goleiro histórico do clube. Falei com ele e me disse que, aos poucos, ia me adaptar à liga partida por partida. Vou melhorando também. Estou muito contente e vou tratar de aportar o melhor. Finalizou! O São Paulo terá um novo esquema tático em 2023. Com a chegada dos reforços nessa janela de transferências, Rogério Sene, enfim, poderá trabalhar a equipe para jogar da maneira que mais prefere, com velocidade pelos lados do campo. Com isso, o Luciano, titular no ano passado, como atacante, pode passar a exercer um papel diferente. Herdando a camisa 10 de Nicão, o Luciano se caracteriza por ser um atacante que ocupa bastante o meio de campo no setor e ajudando a construir as jogadas do São Paulo. Justamente por isso, o jogador pode se transformar em um meio campista com um novo esquema tático. A tendência é que Sene coloque o São Paulo para jogar no 4-3-3 com o Pedrinho e o Marcos Paulo e Caleri, podendo formar o trio de ataque, que contaria com dois velocistas pelos lados do campo e um centroavante. Dessa maneira, o Luciano poderia ser recuado para o meio de campo, trabalhando como um armador. Nesse caso, o Luciano concorreria por uma vaga com o Rodrigo Nestor, Rodriguinho e até mesmo o Hélito Rato, que também pode exercer essa função, embora também jogue aberto pelos lados do campo. Pedrinho, que disputa a copinha e deve ser promovido a profissional ao fim do torneio, é outra opção. E aí E aí